Senhor, eu quero saber de vocês aí de casa, vocês teriam coragem, minha amiga, você que tá aí, de amiga pra amiga, você teria coragem de fazer uma tatuagem em homenagem ao seu marido, ao seu namorado, um crush ou o amor da sua vida? Porque eu vou te contar o que aconteceu. A Virgínia Fonseca aprontou nesse final de semana, meu filho, e muito, porque ela tatuou o apelido do Zé no pescoço dela em homenagem ao maridão Zé Felipe, é isso mesmo, a família dela aqui. As Marias Babies, né? E olha a tatuagem que a Virgínia Fonseca fez nesse final de semana, roda aí na tela. Ela fez uma homenagem ao maridão Zé Felipe, que também é cantor, filho do Leonardo e mais conhecido como Zé Felipe, né? Ela é José Felipe, mas o apelido dele é Zé e ela fez a homenagem no pescoço, tatuou o nome de Zé. Olha, gente, você teria essa coragem de fazer? Teria, Gui, tu teria coragem de fazer? Não, mas ele recebeu uma tatuagem, Gui? Também queria, não? Ah, ó, não foi só ela não, viu, que declarou amor na pele. O próprio Zé Felipe também retribuiu e tatuou o Vi no pescoço. Olha aí, gente, é, ele também fez. É, nada mais justo do que ele colocar a Vi de Virgínia Fonseca. Mas eu fiquei perguntando, sabe, gente? O Vi dele, se caso ela se separe dele, ela só tem o Zé, né? Zé teria que pensar em alguma coisa referente a Zé. Mas Vi, ele pode colocar um D, A, vira vida. Então, entendeu? Ou Viva, V, I, V, A, Viva. O Vi dele tá melhor. O Vi dele se separar, tá melhor pra poder disfarçar. O Zé dela, não sei se vai disfarçar muito, não. Mas é muito amor, né, gente? É muito amor. Viva o amor. Se você sentir vontade, faça, meu filho. Faça a tatuagem. Eu não faria. Eu faria alguma coisa assim, ah, como eu fiz a tatuagem já aqui, ó, com o Ventura. Eu tenho a mesma tatuagem com o Ventura. Nós fizemos a tatuagem em homenagem também à TV. Então, assim, é a nossa profissão, é o que a gente ama fazer, mas assim, chegar e fazer o nome da pessoa, acho que já é demais, já é demais. Pode compartilhar tatuagens iguais, um desenho que remeta ao amor deles dois, à amizade, à irmandade, ou talvez ao relacionamento. Mas o nome, o apelido, você ainda teria essa coragem? Não. E você, de casa, teria? Teria coragem de colocar o capacete, lá vem pedrado, lá vem tatuagem, lá vem tudo!